Conectado a discord Por que? Porque o meu computador as vezes vai a boss Ora Alexandre, dizes que eu podia jogar com alguma vez? Quer dizer, eu acho que não disseste Mas se for a boss, eu acho que eu ligo de novo Sim, cadê? Ah, isso não, tu vai ser mais duro e se a internet vai ser a boss Para tornar a boss não? É... A LashKG Já... Sabes que eu não sou muito bom nisso, mas eu vou tentar fazer uma melhor Também sou Que eu vou deixar a BG Já sabes que eu não sou muito bom nisso mas eu vou tentar fazer uma melhor Também sou O que é o que é aqui? O que é o que é? Marca, marca. Quem é o que é? 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 A quem? Têm duas equipes. Ok, eu peço duas equipes. Já. E vamos chegar mais perto que o outro. Já deve ter orme. Hoje é parede. Ah! Têm duas equipes. Têm duas equipes. Têm duas equipes. Têm duas equipes. Têm duas equipes em construção. Têm duas equipes. Não, 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 não. O que é que você gostou? Sim, sim, foi parte. E agora foi. Sim, sim. Ó, então vou ver quem era. Não quero ver. Tome que ver, eu consigo ver, eu não quero ver. Agora eu não quero ver o que eu tenho. Tome que ver. Eu quero ver que eu não vou ver. Ok, ok. Eu quero ver que eu não vou ver. É, são as nossas escadas aqui. Já vou ter contido. Já apanhas-te? Já apanhei o que? Lute. Já, já. É aqui perto. É, está na sexta casa. O que é que tem o bosque? Ok. Ok. Bravo, Basel. Já vou. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Já não. Não. Não, não. Não está na southeast. Você não está na frente? Eu não tenho nada. Você não está em sua boca. Fala, amor. Fala! Fala, amor. Vou ver se que eu sei alguém aqui em cima. Tá aqui, tem aqui na rua. Hã? Tá aqui na rua. Tem. E é uma C. Legal, ta vantávando que pope, pope. Pope, pope. Pope, pope. A C masca. Hã? Pope, tem que ter em pôr se. O-O Estás em cima? Sim Olha a gente vai estudar para a zona segura Sim Não sei Ao centro de todos e aí tem muita chance de ter pessoas Vá vá Anda despoja-te Estou-me despoja-te Entrei-te da rampa Já entrei vai vai acelera acelera Esa é uma difícil para pra nós O será? Você está em selecção Aí, olha... Sim, o outro! Já me acertou! Estás muito freio. Já, estou a por vir, estou te tendo por vir. Estão podes entrar na escada na casa. Caca. Curte. Fecha a porta. Eu vou ir para baixo da escada. Eu tenho aquilo no meio que eu fiz. Eu vou ir para baixo. Já, já, eu vou ir lá buscar. Eu tenho aquilo no meio que eu fiz. Já, já, eu vou ir lá buscar. Vou ver se encontrei um capacete. Olha, estou aqui numa mochila, se quiser. Aqui em cima, no andar. No segundo andar, quer dizer. Ali, não, lá direto, lá direto. Não, não, aqui, aqui. Aqui. Ou seja, eu tenho visto que ver. Estão vendo aqui. Vou apanhar com o medical kit. Tem aqui. Já apanhar. Já, já. Está bom. Por acaso tem mais aqui. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Não. Se encontrares aí um capacete a vez. Não, não, não. Bora. Bora. Bora, bora. Isto está a coisa aqui? Não, não, não dá. Não, não dá. Não, não dá. Basta vai lá. Por favor. Onde está o porto? Sim, sim. Onde está o porto? 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 Vamos lá. Olha bem, fiz bem envelopar esta casa. Por que? Hum? Por que que estás a dizer isso? Tem aqui um com passagem de navegadores. Ah. Pode, ainda tem aqui uma casa que upload. Olha. Olha, tem aqui uma meravizude, se quiser. E trouxe, 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 trouxe. Já estou aí. Ah, como é que você vai tirar isso aqui? Nossa porta aqui. Ah. Estás a cabo? Tenho. Tá bom. Estás meira laser? Eu tenho uma meira holográfica. Queres laser? Não, não é preciso a brigada. E estou mais acostumado com holográfica. Olha, fica-se aqui. Nossa segunda é com a fichar. Sim. E troco também um... 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 Um contador de gasolina, caso for preciso. Um... 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 Tchau, tchau. Já está, já está. Estuporzinhos. Olha, ainda para que eles deixaram aqui um. Deixa-me lá ver o que é que é. Não posso filmar nada. Quero ver se este tem colete. Não. Carole. Isto já tinha as suas bolas. Espósito, eu vou por. Mas é um medico que temos que levar um tiro. Dois bolas de M4. Espera, quer ver. M4. Eu tenho 7,62 e 9 milímetros. Não, não. Dropa da 7,62. Ok. Deixa-me lá ver. Tem a que te dizer não. Acho que é 7,62. Não, não. 5,56. Não sei, acho que é dizer. Ah, tenho, não tenho. Tá bom, não toma. Olha. Como é que se diz batata frita? Espera, espera, espera. Olha, toma, toma isto. Espanha. Isso, isso. Tem ali dos capacetes de uma mola. Carlos, sim. Deixa-me ouvir o que aquilo está dozinho. Tá. Apagaram-me. Não, não. Ok, ok. Fica só a vigiar esta porta daí. Ok. E, sei lá, tendo que estou a fechar. Tô, onde está o filho? Certo. Estás a vigiar esta porta? Não estás? Sim, sim. Sim. E fica um pedaço de descoberto. Não, eu vjei atrás, eu vjei este. Já, já, mas ele estava... Ele estava... Ele estava tentando me proteger. Pai, ele não vai passar. Só se não for. Pai. Bora, vou se andando a pé. Cá, cá. Vamos te agora arriscar de volta. Calma cá, mas temos tempo. 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 Temos tempo tempo. Era 52, não era 62. Era 7, 62. É 7, 62. Não é 10. Colab Doce. Des septem. Tip, pass, pos. Tem, olha, aparente a ver. Tem, olha, aparente a carina. Tem, olha,ppy. Vamos lá, vamos lá. Ok as portas estão abertas para não ter alguém. Espuma da floresta. Ya. Deve ter lá alguém. Está ali. Está ali. Sessenta. Sessenta. Está sozinho. Já vi. Já vi. Não vale a pena. Está muito longe. Está ali. Já vi. Já vi. Já vi. Ele está atrás de ar. Ele está atrás de ar. Puxa-lhe. 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 Continua atrás de ar. Continua. Continua. Espera que eu vou me aproximar. Puxa-lhe. Está aqui direi. Está suba-lhe. Um, 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 um. Ele está atrás de ar. Calma. Calma. Isto é outro. Não te preocupes, não te preocupes com o guás. Não te preocupes com o guás. Onde é que eu vou te dizer? Está ali. Onde, onde? Ah, fone isso. Está ali, está ali. Não, não, ainda está vivo. Já me corre, já me corre. Não, nada, 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 nada. Não, nada. Já, já. Tá, 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 tá! Foda-se, desculpa. Não, não tem problema, não tem problema. Tenta ficar em primeiro. Deve ter sido o mesmo que veio, que estava atrás da rocha. Olha, faz lucro nas minhas cores, que também tenho lá coisas para ti. Não sei quantos minutos falta. Falta 30 segundos para o glas fechar. Põe tudo no automático e não sei se gostou mais de pôr. Tempo que... ... ... ... ... ... ... ... ... Não é o som, não é o som, não é o som. Não é o som. Você pode fazer isso. Não acredito. Tem M no teu lado esquerdo. Ajuda. Caralho, pode-se dar o mesmo roto por causa daquele gajo. Não é o som. Que ver como ele tem um corpo aí. Ah, ele disparou primeiro para ti e esse aqui disparou para mim. Para, deixa ver o seu amigo que me quer ver. Ah? Deixa ver o seu amigo que me quer ver. Ah, tá bem, tá bem. E com o vídeo. Eu acho que vocês com o veder. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ver se eu consigo arranjar a alguém, não obstante. Espera, só estou a guardar a resposta deles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou fazendo duas e quando elas acabarem vão decidir se vêm para a nossa equipa ou não. Quer esperar prazo? Se quiser podemos esperar. Espera se está. Passar uns vidros. Acho que quase ganhamos alguma coisa que estamos vivendo. Já, fogo. Começamos com o grupo de merda, depois acabamos. Já vai. Vamos lá. Já não foi. Vamos lá. 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 Os meus colegas ainda não disseram nada. Tenho colegas muito para todos. O PUBG demora muito de 100. Tem horas para bazar. Não tenho horas para bazar. Posso ficar aqui a hora que a disco ainda faça barulho? E tu tens horas para bazar. Já. E pensar que tem que mudar por causa que ouve-se as nossas vozes? Se for para a minha casa não é um final problema. Ah tá bom. Por causa foi um bom jogo que fizemos. Eu tenho que arranjar um casaco vermelho para a minha personagem. Não, não. Aqui não pega. Ah. Não gosto muito desse castanho. Olha. Seja se terem. Não importa se a gente faça só uma chamada a parte. Como assim? Tipo eu adiciono numa chamada e ficamos num servidor que a gente vai acertar numa chamada. Estão preocupados. Aqui não sei se vocês vão querer estar num servidor. evidente. Aliás. Sim. uns delinho. Estão preocupados. Assim, sim. 하기 assim. Tchau. 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 Olha eu vou te chamar pra Discord, tá bem? Olha, onde é que estás? E tu tentando te enviar pedido? Onde? No Discord ou no jogo? No jogo, no jogo. Ah, ok. Deixa eu entrar. Olha, eu ainda não consigo convidar a equipa. Ele tem que sair, ele tem que sair da outra equipa. Ah, é, claro. Ah, pronto. Já tá. Agora, pô, fica do sério, moleque. Só falta 2, Teo. Já tô? Não, eu tô pronto. Está bom. Pesak quem já está em primeiro. Pertilhe. O que é isso? Aô! Olha para que ir. Hãããã... Querem que ir aqui? Pode, não sei. Querem que ir no laranja ou no azul? Não, não. Olha. Olha, vou que ir no laranja então. Mas casa aqui, casa aqui no centro. Não sei se tu estás a ver. Casa aqui no centro. Aqui no centro. O que vocês estão a fazer? Começa-se a lutear estas casas assim. Carga os praias daqui. Luta e asa-as daqui. E ganha asas da ponta daqui. Ah, ok. Depende da ponta... Do... ...do seis. E para deixar o teado segundo seu rapaz. O que é isso, Lokenha? O que é isso, Lokenha? Aqui, um aqui O meu pai Eu não gosto dos apartamentos 2, 3, 4, 5, 6 7 Eu acho que a mãe tives duas equipas aqui 3 que eu não conheço Quem ela é matar esse lugar Já tenho uma meira de duas vezes Tenho uma pistola do quem quiser Eita, não tenho pistola da minha mãe ainda O que é? Já tenho uma capa Quem é que está aqui correu? O meu lado Deve ser eu O problema é que eu acho que não acho que é É o que eu tenho A gente está indo Iementia Eu tenho medo de duas vezes na capa O que é que está me pondo? ... Oh, é o Gil Eu vou tentar chegar aí Não vai, não vai, chegamos lá, Alexandre. Eu vou me apresentar um pedaço de vocês. Tu tipo, o aranjo. Tem aqui a M4, não sei se faz. Ok. Eu preciso, eu preciso. Ok. Tem alguma maneira, eu acho que... Tem, 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 tem. Que eu preciso. Eu vou colocar um pedaço de água. E eu vou colocar um pedaço de água. Já nos encontramos um pedaço de água, então não sei se. Eu acho que nós temos 3 dúvidas. Tem aqui a M4. Tá entre as duas de água. Tem a factura de água. Não vai. Mas não vai? Pode ser. Qual é a causa? Ah, essa que está, está bom. Não pode desistir as amarelas. Ok, ok. Desistirou-me-te. Só aguentos ver que a bola spam cote daí. Sim. Bom. Desistirou-me-te. Ok, quantos agitais? Oh, espera. Não, não é para agitais. É para agitais. Sim, mas quantos agitais? Agitais. Alguém tem bolas para agitais? É para agitais. Obrigado. Não. Só tenho 30 para... É, eu tenho uma. Eu tenho uma. Eu tenho uma. Eu tenho uma. Tem gás atrás de mim. Não. 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 Olha, Flowing. Quero... ... ... ... ... Ok, ok. Passa. 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 Ai. Desistirou-me-te. 없는 fusel. Ah, caralho, tem uma... Tem uma... Olha, eles... Flag vem aqui. Não quero as balas de M4. Tá bem. Ah, a capa é M. Ah, tá bem, pode ser, pode ser. Toma esfera. Agora eu vou dropar aí a capa e eu vou plantar a SCAR. Eu vou buscar então aquela arma que enviaste. Vocês querem balas, por favor? Tens para SCAR. Tem aquelas GD? Aquelas corões? Ah, tem. E precisas de munição para M16A4? Tem, só estamos neste tipo de D. Ah, ok. Ah, acho que me deixes. Onde é que tu está? Está na arma. Só tenho, só tenho a 30. Ah, na Fórmula 1. 5, 5, 5 e 36 que tenho que procurar, ok. Ok. Só encontrar aí, diga-te. Ok, vamos lá. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está a nivel 2, diga-te. Ok. Temos um cove aqui. É, acho que eles estão aqui onde estou. Deixe-me marcar onde está o cove. Não, não deve. Olha, quando vocês verem o quarto onde marquei. Vocês têm First Touch. Não é? Eu tenho duas botas na rede. Eu quero um kit. Nossa fábrica aqui atrás, laranja. Qual coisa? A fábrica é laranja aqui. Não, não. Toma, toma. Ah, ok, ok. Eles não querem aqui. Querem uma equipe. Querem uma equipe atrás. Aqui está. Ah, as duas querem uma equipe atrás. Sim. Alguém quer que leite até aqui? Ah, eu quero aqui. Não vou lá. Leite de nada. Onde é que estás? Ah, está ali atrás. Alguém encontrou uma aerolografica. Alguém encontrou uma aerolografica. Ou tem uma luz. Não, não. Então, não tem. Ok. Tem aqui um capacete nível 2. Ah, é perfeito. Ah, é perfeito. Vou, vou, vou. Falei para a sua usando bola. Está sempre a correr de uma boa vez. Está lá em cima. Não é o segundo andar. Não é o segundo andar. Falei, então eu ainda preciso de balas. Sim. Exato. Quantas é que tens? Ok, obrigado. Olha, para a KM só tem... 40 de hoje. Para a M16 eu não tenho nenhuma. Eu não consegui encontrar uma noção. Ok. Eu vou te dar algo mais de... da K. Ok, obrigado. Na K. Eu vou te dar algo mais de maco aqui. Ok, ok. Eu vou te dar uma área. Oh, eu vou te dar uma... Devemos. E... E eu vou... Força. Já agora a Km só está. Km é uma doença. Deixa eu ver. Falei. Falei. Falei numas. Falei. Falei nunca vai. Falei. Sim, sim. Foi na Youtube. Eu vou ver que eu posso sair aqui Ué, eu estou para cá do que eu posso perder Ok Aqui está Ué, eu vou acelerar assim É aqui em cima Vocês têm frutos, é aqui em cima É aqui, só É aqui Ah, não faz mal Estava meio perdido Toma, apanha essas balas E destas, eu vou estar 40 Ok, obrigado Adoro Agora eu vou ter a lenda Eu vou ter a lenda Deixar a lenda Agora eu vou ter a lenda O que você tem? Eu estou atendo, sabe? Não Eu vou ter a lenda Eu vou ter a lenda Ah, eu vou ter que ir Eu vou ter que ir Eu vou ter que ir Olha, eu faço até covo verde, não? Eu vou ter covo verde Tem que ter um covo. Está no ponto verde Não, não, está aqui onde está Está no ponto verde Já viram? Ah, eu vi este aqui, esta coisa de laranja Não, não Já vem, já vem, já vem Alguém tem mele para longe Tem um mele, dois vezes dois Pode dar a... A das carnais, dois vezes dois Não, não Pode dar a mele aqui, Esdorf Não sei qual é que queres dar Eu ia te dar a esta, mas se tivesse é dois vezes dois, não é bom Não, não, é o que preferes Não, é Não, não Não Eu vou ter que ver Não, não Não, não Você tem que ver Não, não Eu vou ter que ver Após, o que eu não vou dizer era levar agora os computadores. A gente vê isto, agora vemos isto. Ah, e eu? Simo. Ah, ok. Mas cadê? Estás mudando os meio alertes. Ah. Filão, me mata de cima de nós. Ia, iam. Só estava vendo o mapa. Deixa tomar a energia aí. Olha, hoje ele desconectou-se. Ah. Ah, bolas. Tem mais um capacete aqui. Estou a luz aqui. Ok. Andou de cima. Ok. Está não andou de cima, o que passou? Está logo de mim. Ok. O que é? O que é? Não sei. Não sei. O que é? Não, não. O que é? O que é? O que é? Não, não. O que é? 3, 3. Está bom. Flanho, eu já estou morto. Ok, problema. Olha, tem aqui um mexilha nível 2. Não sei se alguém quer erro. Um que é? Não mexilha nível 2. Ah, já tenho, já tenho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, por aí. Está logo. Não, não. Olhe. Olhe, não é não é que é apanhar o que quiser. Aqui tem um poro. Ok, 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 já vou. João, vem lá, não faz o banco. Por aí. Se encontrarem uma mira a mais já vejam se faz favor Pode ser, pode ser, se faz favor Teve gás aqui? Onde? Onde eu tô? Teve Ah, eu gosto desta arma, melhor do que na outra Fica aqui com a M4 e com ele vamos E tem a mira, tens uma mira aqui Ok, ok Ok, brilho Ah só, eles não vieram à igreja Mas eles têm aqui portas abertas E iremos a segurar algum de nós Só alguém encontrar um clipe no nível 2 E aí E aí Ainda não tenho Que puta lindo rapaz o que encontrei O que é que encontraste? Agora fiquei curioso O que é que encontraste? Agora fiquei curioso Cara Ah não, então não é, é uma VSS Ah, e gosta desta arma Tenho SCAR e VSS Vais a usá-la a VSS Ah, se tens eu posso te dar Ah, fixe Olha, alguém que a SCAR tem que ir a MSCAR onde eu tô Olhe, eu acho que vem um tiro de trás Olha, eu acho que vem um tiro de trás Não é que eu vou... E já vou... Alguém quer uma SCAR, de um de vocês Não Eu quero uma VSS Se for preciso Qual é o andado que está? Ele está indo com água, espero Não venha, não venha a SCAR Não venha a SCAR Espera Não olhe a SCAR Eu encontrei ela aqui e tal Espera que já te troco Ok Eu já vou te dar também esta Aqui tenho Ah, 556 Está aqui as balas Pronto Sim Você não está indo com água Sua Vamos lá Ok Letra Vamos lá Nós vamos lá Vamos lá Ea Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se alguém tiver bolas de 9 milha entre os avisa... Tem aqui dentro da torre. Ah, sem controle. Dentro da torre tem alguém. Ah, ah fixe, até já vou ter aí. Tem que andar. Ok. E que leite nível 2 nada ainda? Eu encontrei é, mas... Nada. O resto é só nível 1. Já encontraste? Já, já, já encontrei. Nós vamos ter que começar a andar. Daqui a pedaço. Já. Isto é menos a peca. Tens mais bolas aqui de novo no primeiro ano. Ok, ok, obrigado. Já. Mas tu tens M4. Eu aconselho tu usas M4. Parece meio fora. Ah, é só para... Parece só somente para o visual longe. É só para o alunos, mas eu tenho AK para AKM. Eu tenho M4. Para perto. Não, não, eu dei o tempo. Não, não, eu dei o tempo. Não, eu dei o tempo. Alguém tem Red Dot. Olha o Red Dot. Olha o Red Dot. Cadê? Alguém tem Red Dot. Alguém tem Red Dot. Red Dot? Não, eu não estou. Ah, não, eu não estou. Olha o que temos de despachar por causa do que ele está a chegar. Olha o que teve. Mesmo não me metendo na boca do louco. F***, f***, não, não, eu esqueci muito de ver essa barça. O que tu querias Red Dot? Sim, sim, eu esqueci de ver. Isso aqui é. Ah, esta é a lografica? Ah. Olha, tem aqui um... Um verso nível 2. A lografica não tem, acho que não. Tem uma lografica. Estrela ou mamãe? Estrela ou mamãe? Estrela ou mamãe? Estrela ou mamãe? Ah, não vai. O que é que percebeu de um colete nível 2? Tem aqui onde eu estou. Ok. O que estás? Estou aqui? Nós vamos ter que... Não correr ou andar. E temos que ir. E temos que ir. Porque isto está cheio de garras aqui também. Está ali. Garras de não. Ah, onde é que está? Não, não, corre. Não. Olha, tem linha. Tem linha, tem linha. Os 240, pessoal. 240. 3. Daí. Vou disparar. Vamos lá, dois, três Fone que tu pode correr bem Fone que tu não vai pegar Ele está lá atrás, né? Fone que tu não vai pegar Ah, fone que tu não vai pegar O problema não é isso A zona, mas... Fife na zona, fife na zona Eles também vão ir embora E este tiro é pouco Este tiro é pouco, por isso não está Agora, 21, 21 Eu tenho que entrar na hora Ok, ok Está na hora, não? Dá a ver, dá a ver O outro está lá frente, o outro está lá frente Está nos 240 Estamos a andar Vou te dar a ver Estamos a andar Já, nós vamos te dar a andar Calma, eu vou... Então eu vou-me correr Porque este foi esse que fez a zona, ele fechou Merde Ah O que é isso? Caneco Falou disso, a gente estava muito bem Foi pena a gente Lutámos muito tempo E no mesmo negócio O outro após não vai querer ver O Gil Gil está a ver Espera, eu vou ver se ele ainda está a jogar Não, eu não estou a esperar Quer que eu envie mensagem ou eu envie? É tudo o que eu vou perguntar Ah Eu não sei se vou mostrar É É É um tóxico É É Eu acho que você foi 3, 4, 5, 6,000 vezes. Eu acho que ele não é o que é. Eu acho que ele não pode matar. Eu disse que ele não pode matar. Eu não vou matar, eu não vou matar. Eu não vou matar o outro lado. Eu estava fazendo o trabalho. Eu não estava fazendo o trabalho. Eu não sei que ele entrou e vou. Eu vou matar a LTF4. Então, este é o último jogo? Ok Vejo que ele gosta Sem dúvida Ah, você perguntou Mas ele estamos Não é nele Mas mesmo assim aquele gajo todo é Snoke, não sei se ele foi bem, mas esse gajo já estava roado e deu-lhe 3x. Ok, e ficamos com boa, e ficamos com boa da banca, e o que é? De volta e dá-lhe roi. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não tem mais Fiquei Fim 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 Olha uma terceira temporada, na caça de papel! Olha, ainda não está no jogo. Ah, já entrado, já entrado. Sim, é hoje. Ele está em Stalber. Ok. Ele está em Stalber, para mim. Uai, uai, para mim tem uma WTF? Vai para lá. Eu estou no melhor, filho. Você está a onda? Vamos, vamos. Estou no chico. Estou no chico. Não, posso ter que nascer aqui. Mentira. Vamos. WTF? WTF? Ok. Está bom. Está bom. WTF? Não sei. É bom. A gente já está até aí. Vamos para o... E se dizer que está em First Person, eu não consigo me botar a minha carteira? Não, eu mesmo. First Person. Ok. Ficou bem. 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 E tem dois gajos ao lado de mim. Ah, o que foi? Ficou bem. 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 Olha, Thelma... Mata... Onde nós estamos? Eles estão novos. Estão novos. Ele se conseguiu chegar. Eles não têm arco. Três. Após, tem que ser. Tu matas os três limpinhos. Bem fácil. E vamos fazer os chucos e pontapês. Ah, eles estão na minha frente. Estás a ver. É. Estás a ver. Rapaz, ele tenta pegar em arma e arrebenta bem, porque senão a gente vai se fudor. Ah, eles estão à minha frente. Os bem me dá socos, fuck. Qual é o tanker? Quem é esse rapaz que está a levar socos? É o azul, lá onde nós estamos. É o 3, o 3. É o 3, número azul, o azul, quer dizer? Estou a levar eles para ti. Tens a arma. Estão indo na direção do rio. Já se vai ouvir. Ah, ele tem a arma então. Falta não, está aqui. Ele está dentro destas merdas que o dedo. Eu nem tenho a arma. Já mataram. Ok. Mataram dois. Mas estávamos todos. Talcente. 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 Estar. Vai estar rapaz, o pai foi fixe, até. Foi bom? Sim, por acaso. Se não estávamos em rabotes. Sim. Tipo, como vocês deram, não? Vocês, tipo, antes de entrar no servidor, estavam aqui nessa zona? Não. A gente estava... não via. Não, não. Não, não. A gente nasceu. Acho que foi na ilha. Não tenho certeza. Oh, tipo, eu não fui ao... Tipo, eu não entrei na sessão. É, é, é. Não cheira. É muito estranho, entende? Não. 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 Algun... Alguém tem balas, ah... Se... 7 e 62. Que eu tenho de dar. Eu preciso de cinco. Vai, é. 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 Eu devo ficar a pensar como é que já tenho aqui um player. Algum arma e o caráter. Oh. Pai é, mas é tipo, eu quero ir com paracaídas. E... F***. Olha, cheats. Cheats devem desolar. Dá-lhe mais gasolina. Oh, este aqui não tem armas boas. Tem armas de merda, não. F***. 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 Olha, mano, mira lá o braço. Supressor. Tem aqui uma Mini, se alguém quiser. Mini. Uma? Eu quero uma cerveja. Mini. Não, não. Ah, é que eu tenho uma cara. Eu sou uma cerveja. Vocês vão levar a Mini. Olha, tem aqui um capacete, se alguém não te vê. Nível o que? Pode levar, pode levar. Não, não. Tipo, eu tenho arma. Não te vê. Posso oferecer uma depois. Tem aqui um capacete, para quem quiser. Nível. Ah. Ok. Mas é fraquinho. Carola, é fraquinho. Carola, é fraquinho. Nível 3. Mas... Yeah, rapora. Tem aqui uma caçadaira, para quem quiser tomar. Olha, olha, olha. Os ganhos. Alguém tem uma mira, tipo... Maior alcance. Eu tenho uma mira laser. Alguém quer um compensador, para Assault Rifle. É. Tem que estar o boss. Fiquei aí para onde? É, como... Ah... É para ir... Tem que ir para... Tem que ir para... S.W. Não é que ir para o capacete. Não é que ir para o capacete. Não, não. Eu vou puxar o capacete. Tem que ir para o capacete. Fui, fui, fui. Oh, o que é que disparou? Oh. Estava já para testar. Tem que ir. Ah... Alguém tem alguma mira? É só mesmo para... Eu... Eu... Tenho aqui uma chamada. Eu tenho. Ou vai andar, pessoal. É, é. Tens uma armaz. Eu tenho aqui uma. Obrigado. Eu tenho. Eu tenho. Mas é essa, sim. Não tem carro aí. Estou a matar carro aí. Rapaz, mais carro do que isto. Estão a descida. Porraços. Um goz vai fazer rapada. Até bate a cabeça aqui. Onde? Tem um goz aqui. Aqui. Ah, já, já, já. Eu vi o goz. Eu ia disparar. Mas... Ele... Fui para a cruz. Fui para a cruz. Ah, rapaz. Olha o goz que me fico. Não vejo. Rapaz, olha os filhos sugantes. Poxa. Restração da hora e do jogo. Ai, medo de ver. É, mas a gente não está muito longe. Toma, mas eu não descaiço. Acho que isso vai fechar. Rapaz, eu não percebi isto. Era aquele goz do outro que me faltava. Vê ser do outro. É que a gente te cagou, não? Ah, Alexandre. Quer um first sight? Ai. Yass, por favor. Eu não tenho ninguém. Tá aqui. Uma bilha energética também. Tá lá, por aí. Olha, eu já estou ouvindo um bug aqui, pessoal. Mas eu não bug e vê se vocês não correm. Entendeu? Para levar gente tudo. Eu acho que tem aqui carros. Não precisa se preocupar. Temos... Não, esses carros acho que são todos reventados. Yeah. Olha, eu acho que eu posso pôr este vídeo no Youtube. O vídeo que estou fazendo neste momento. Se não houver problema, claro. Não. Não, F**k! Estou brincando, até pouco. Ah, Paz. Olha, eu fico com o escarro. Eu... Ah, ok, ok. Não. Não, não fico com o escarro. Já foi escarro. Já foi escarro. Já foi escarro. Isso é, eu vou contornar. É retardado, Paz. E parece que sim. Não, Paz. Tu gostas de boias? Paz, ah... Alguém quer um mais escarro. Paz, vai ver devagarinho. Olha, eu tenho aqui um capacete nível 2. Ah, eu vou querer, mas primeiro eu vou curar aqui o gelinho. Nada. Onde é que está o capacete nível 2? Não tens capacete. Ok, ok. Tem ela e eu moro. Não, não. Ok. Há um dente do armazém. Eu quero a skin, a skin. Cheg vai. Estamos no ponto por isso. Ah, eu vou para, eu vou para. Já deram um lute nesta. Cheg vai, para ver se a reja já vai concorre. Eu vou para, eu também. Eu vou ao centro. Alcindro vai. Já estou a ir. Vamos, vamos, vamos. Já estou. Caneco. Esta arma aqui tem. Está para o Acran inteiro. Fogo. Boaai. Ah, não. Não se rompenta. Não faças como o outro. Que aí defenda ela. Agarra-te, Alexandre. Olha, eu te apoias. Eu disse, agarra-te. Por que você. Estás preparado, Alexandre? Estás preparado? Estás bem. Estás bem. Estás por aí e arrasta por aí agora. Estás bem. Vamos ver, Alexandre. Ah, poxa, desceu. Ah, pás. Esquece, esquece. Cuidele. Estás um bom. Estás preparado, Alexandre? Estás. Estás bem. Estás bem. Estás bem. Estás bem. Estás bem. E estou vendo que o carro ainda vai ficar a fris. Tites duas. Agora, Alexandre. Eu vou agora dar um ternil, coitado. Tá bom, tá bom, isso aqui é suficiente pra mim. Após, é suficiente para o corpo. Para o corpo. Após, para o corpo. E para a luta, eu sei. Isso mesmo. Obrigado, vamos buscar os outros. E a gente aguenta-se. Vocês podem ir lhe empender, se tiver players aí. Vamos buscar o outro, que ele está mais atrás. Ok. É o motorista da Uber. É, é o Uber. É o Uber. O Uber droga. Oi, chegou a roupa. É lá. Muito obrigado. Pjpok. Ele ainda tem que ir. Não me mate. Oh, é o Drift. O que é que está entrando? Oh, fogo. Eu já estava apanhando um cagouço. Tem dois aqui. Sim. Muito obrigado. Agora, eu posso ficar aqui? Suponho que um guas vai ter que andar agora. Já vai ser. Querem ir para a luta? Ah, tá. Querem dar luta ou quero ir para lá? Ah, após, eu não tenho que ficar. E em dois minutos, eu vou me ver. Já aprendi com o outro lado. É preciso de gasolina, pode correr. Pode passar, pode eu. G, tem aqui uma média vez ou duas cores. É, sai de trás. Olha, não tem espaço. Quem está aqui em cima? É o centro. Estou aí a trocar esta mira para que... Alguém tem bolas, 5x56. E time, mas... Posso dar amas? E não tem. Olha, estou aí para a luta. Estão aí. Olha, tem o pessoal da S695. Tem um Supracer para Assault Rifle, se alguém quiser. Dá, 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 dá. Olha aqui mesmo a lodo. Ah pô, já ia disparar. Não, não, não sou o pessoal da S695. Está, está, está ok. Não sou eu, não sou eu. Está, 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 está. Já ouviram alguém? Não. Ah, está aqui. Obrigado. Já sou o pessoal da S695. Não 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 sou o pessoal da S695. Está agora o que vai ser. Presta, dá-me o meu escopo. Não sou o pessoal da S695. Agora vamos começar a, é isso? Está agora. FALC! Achei que eu, eu acho que DROP AI. Não DROPEI? Ah pah. Não, i DROP AI na atrás. Ah, Androp. Só um deslizinho. Pah, i já por um garoto. Ah pah, é porque eu fiquei sem espaço. E DROP AI alguma cena. E acho que é sempre pra lá dentro E o que a gente vai fazer? Vai sair acima dos gols ou? Vai sair acima dos gols Vai ficar só coelhos Mas olha, eu quero falar, alguém tem balas de coisa que eu pedi Ah, eu tenho, eu posso apostar Quantos é que estás? 30, posso ficar Quantos é que estás? Quase 200 Rapaz, mais uma cara aqui, WTF André? Queres que este é pra quê? Tu sabe que a gente tiver uma milha Foi um dedinho a dedo, rapaz, ok, ok, ok Tu cais do outro lado Olha, pode, mas você não gosta de começar a andar Já, já, eu gosto, eu gosto Oh mãe, 35 anos Pra chegar lá na Na casa do Cuero, não pode, boa hora Se eu não gosto, já não sei se eu tenho o Uber Estão aqui Vai sair com o Uber Vai sair com o Uber Vamos lá, o Uber Bom dia que eu tenho aqui O que é erro? Hã? Para ver? Ah, que apente! Quaral, fuge! Vai-o na diagonal, vai-o na diagonal que demora para chegar aqui. Não vai-o em rates. Tem que pôr arma atrás na final. Primeiro a ser apanhado. Vai ser apanhado. Onde é que está o...? Ai, para chegar lá vai ser benúter. A gente vai se morrer. Eu já vou por... Eu já vou B2, B2 de energético. Não, uma B2 e uma analiseta. Não vou lá, põe na B2. Não, vais precisar essa. Não. Não. Calma, pessoal. Estou a ver se encontro aqui um Uber. Uber drafts. Ah, isto aqui no meio do moto não vai ter? Não vai ser. Vamos ver se encontras para aí um Bugotti. Põe dois dois dois, para um problema. Tem até que tem... Tem um Everto vem em Algang, lá atrás de nós. Lá atrás do Vi... Às lados. Veste carro alé, gente. Lep. Por que que ele é um carro? Ah, e nesse que eu vou arriscar pode ser um estragado. Olhe, olhe, olhe. Ok. Mataram, mataram. Estou bem longe para ajudar. Ei. Ei, este é um carro. Este tem carro, se vocês quiserem ir lá. A gente faz isso de outra vez. Olha o outro circo outra vez. Que merda. A gente já se rodou. Tentei ir pela estrada. O voeiro está na 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 estrada. Aqui também tem estrada. Não tem. Não tem. Tentei ir lá. Mas ele ainda matou. Ele vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá. Mas ele ainda matou. Ele vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá. Eu não sei que ele está na estrada. Não sei. Tem para dar ele. É que ele vai lá. O que é que ele vai lá? O que é que ele vai lá? Na minha... Sou o Bolt. Mas o que é que tu queres que te... Tem para aí. Ah tá. Já podes pôr no CROAD? Já podes pôr alguma coisa? As suas? Não se esqueça que vocês têm... 3 jogos ao vosso atras. Olha, eu vou pôr 1stair rapaz. Não é o meu gosto está bem. É. Se não, nem chego lá. Verde. Alguma situação positiva no CROAD. Se neste momento, não. Parece que é merda. Ah pá, se a gente chegar lá. Ah pá, já acho que dá tanto. Rapaz ou não? Não. Nunca mais dá tanto. Se encontrou um CROAD. Daí que eu vou buscar o CROAD. Um CROAD. É a ser a imagem importante agora. Pá, a gente ainda podemos pôr no galhete. Nesses 35 anos, a gente chega pra quê? Pessoal. Não, não. F***. Você anda bem devagar. Este gajo tem que... F***. Olha se houver gajo já subir a montanha. Agora eu penso. Pessoal. Hahahaha. Tem carro nenhum aqui. Olha. Antigamente eles também não tinham corres. E era a pé. Era a pé. E eles chegavam lá. Exatamente. Mas eles também não tinham uma cena angelo que os magoava atrás. Sim. Tem gente cá atrás. Qualquer. E este vai magoar ainda mais. Digo dizer. Pois. E este é o terceiro camada. Não vai. Perfeito. Vá. Vamos lá. Vá. Vamos lá. Vá. 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 Carga isso. Deixa a larga. Carga isso. Deixa a segunda camada de gos não é? Não sei se é a terceira. Deixa a segar. Oh, não. Não é? Não. Não é? Não é? Não é? Não. Não. Ah, rapaz, lento. Corre. Não, lote positivo. Vai ficar mesmo aqui para a gente. É? Ah, bacana, foda-se. Então, espere, enquanto eu venho aqui dar lote. Não venho não. O laranja que devia ir lá dar lote. Olha. O laranja devia ir lá dar vida. Muito. Ah, eu vou usar um bolo também. Para confiar nas suas capacidades de corrida. Caraca. Ficou-me só feio. Ah, calma, André. Ah, rapaz. Que deficiente. Olha, Miguel. Está bem a esperar aqui, André? Ah... Ah, ah, ah. Olha, agora eu... Nada mais. Para de andar. Para de andar. Ah, rapaz. Isto eu gosto de sempre, mata-me logo. Deixa-me ir para a frente. Não, não, não. Foste esperto, André. Não sei se sabe como é que estás me todo ou não estás a falar. Vigil. Ah, reload positivo. Ah, sim. Já não precisa de gás. Gás lá em cima. Gás lá em cima. 220. 2 gás. federais. Ahh, foste. We have trolars, are we? We have trolars, but... No. Stop, stop. Alguente tem a first aid? Ah, não. Só bandas. I am ating. I am ating. I am ating. I am ating. Homes ating. Homes ating. No. I am ating N double. I am ating N double. I am ating. Olha, tem um gajo no vaso do lado esquerdo. Ah pá, outra veias. Corre, ranço! Ah, André! Ah, quem que pegaste? Ai, Gil, se consegue! Isto é uma gola. Rapaz, um gajo vai correr agora. Que metade da hora o gajo já ficou... Ai! Ai! Tá a doer. Olha ali um corre. Ok, rapaz! Lop! Onde está a maior zona? Ah pá, ele tem um truque, senão cota, rapaz! Lop! Bora, bora, zanbolte! Ah! Ah! Dei! Bah, ele não vai fazer nada. Ah! Ah! Bah, ele vai sair, força! Ah, força! Força! Força, fica em bem! Força! Ah! Ah, que pena? Ah! 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 Ah!